Fala galerinha do canal Júlio Coelho e aí beleza? Estamos começando com mais um vídeo pra vocês Estamos aqui com um A02, tá pessoal? E hoje eu vou ensinar você a fazer a remoção da conta Google desse celular aqui, ó E vou ensinar você a fazer a remoção da conta Google desse celular aqui, tá? A02 Faço, simples e bem objetivo Bom pessoal, pra fazer a remoção da conta Google é necessário que você Faço o Hard Reset primeiro pra fazer a remoção da conta Google depois, ok? Sem fazer o Hard Reset você não consegue fazer a remoção da conta Google Então já vou ensinar você a fazer o Hard Reset e vou ensinar também você a fazer a remoção da conta Google, beleza? Pra fazer o Hard Reset você vai clicar aqui, pessoal, ó Clica no botão de liga e desliga Com ele ligado, tá? Ó Liga e desliga E pressiona o volume menos Os dois juntos pressionados Apagou a tela Você vai clicar no botão de volume mais Juntamente com liga e desliga Ok? Se você tiver com ele desligado Você só vai clicar Volume Mais Juntamente com liga e desliga Então vamos lá, pessoal Então, galerinha, com ele Ligado Clica no botão De liga e desliga E volume menos Vamos lá 1, 2, 3 Clicamos Clicou, segurou Mantém pressionado Vai aparecer a tela de liga e desliga Tá? Ó Mantém Apagou a tela? Muda aqui, ó Pro volume Mais E mantém pressionado o volume O botão de liga e desliga Mantém pressionado Ó Até vem pra essa tela aqui, pessoal Ó É bem fácil Apagou a tela É só mudar o dedo Pro volume mais Com o volume menos aqui, pessoal Ó Você vai vir aqui até O IP Dat Factor Reset Ó Deixa eu apagar a luz aqui Vamos lá Ó O IP Dat Factor Reset Seleciona com o botão de liga e desliga Volume menos Redefinição para a configuração original Agora vem pro reboot sistenal Você clica no botão de liga e desliga, ó Aguarda Então ele vai ficar nesse processo aqui Fazendo aquela limpeza toda E já volta Na remoção da conta Google Tá, pessoal Aí a gente já vai Parar o vídeo aqui Mas a gente já vai continuar Na hora que voltar A gente já vai continuar Vai ficar dois minutos aqui Já eu volto Fazendo a remoção da conta Google Aqui, pessoal Ele já começa a voltar já Já vai pra tela Que a gente precisa Pra fazer a remoção da conta Google É necessário É necessário Tá nessa tela aqui De bem-vindo, tá Então Pra fazer a remoção da conta Google Eu vou deixar um link na descrição Que você vai fazer pelo computador Que vai vir pra esta tela aqui, ó Aí no computador, tá Esse método tem que ser feito pelo computador Júlio, eu não tenho computador Pessoal Pessoal, esse método aí É muito fácil Tá Pega um computador Pega um notebook Vai na longhouse Pega um computador emprestado Mas é bem rapidinho, pessoal Ó Clica no primeiro link da descrição Que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá Aí você vem aqui, pessoal Ó E clica aqui, ó Clicou aqui Se você não conseguir por esse método, pessoal Eu vou deixar outro link na descrição Tá Ensinando você fazer por outro método Direto do celular, ok? Então vamos lá Abriu aqui Rola o mouse aqui pra baixo, ó Ó Rola ele pra baixo Vai passar essa tela aqui, ó Essa aqui, tá Após essa tela vai vir aqui, ó Link de download, ó Bem aqui, ó Link de download, ó Aí você vai vir aqui, ó Após o primeiro link aqui de download, ó Esse aqui, ó V3.tal Você vai clicar aqui, ó Dá um clique aqui Vai abrir essa tela aqui, ó Esse link verde aqui Você clica nele aqui Aguarda um pouquinho Vai abrir esse outro verde aqui, pessoal, ó Clicou aqui E vai colocar pra baixar aqui, ó Vai fazer o download, ó Às vezes pra você vai baixar aqui embaixo Ou às vezes pra você vai ser aqui em cima O meu Aqui, ó Eu vou clicar aqui em abrir pasta Você extrai ele da forma que você achar melhor, tá bom, pessoal? Ó Ó Você clica com o botão direito Vem aqui em recortar Ó Aí você pode vir aqui e fechar Fecha aqui Fecha aqui Ó Aí vem aqui na sua área de trabalho Com o botão direito Você cria uma nova pasta, pessoal Ah, Júlia, eu prefiro fazer de outro jeito Não tem problema Pode fazer Importante que você extraia O documento, ok, pessoal? Abriu aqui a nova pasta Dá dois cliques na pasta Aí ela vai abrir aqui, ó Com o botão direito Você vai vir aqui, pessoal, ó E vai colar Ó Colar aqui, ó Aí você vem aqui, ó Você pode vir aqui E extrair aqui, ó Ó Aí ela vai abrir essa pastinha amarela aqui, ó Mas antes ainda tá extraindo, tá? Ó Clicou na pastinha amarela Aí vai precisar desse aqui, ó Sun Firme aqui, ó Esse segundo aqui, galera, ó Esse segundo, ó Clica nele Dá um sim aqui E vai abrir isso aqui pra gente, ó Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um cabo Bem aqui, pessoal, ó Conectei aqui o cabo aqui, ó Tá? Conectei E aqui em cima, ó Ele já leu aqui, ó Lembrando, pessoal Que o cabo tem que ser Um cabo de boa qualidade, tá? Se o seu não dá certo Troca o cabo, tá bom? Então troca o cabo Eu peço que você coloque um cabo De excelente qualidade Conectou aqui Conectou no CPU Ou aí no seu notebook Você vai fazer o que aqui, ó Vamos lá Ó Você vai vir aqui, ó Em Remove FRP Aqui, ó Esse primeiro aqui, ó Clica aqui Ó Aguarda um pouquinho Aqui tá pedindo pra digitar Ir lá em Hermegência No celular E digitar isso aqui, ó Eu vou mostrar aqui pra você Você vem aqui em Hermegência Ó Clica asterisco Quadrado Zero Ó Asterisco E quadrado Ó Aí vai abrir Essa tela aqui, ó Não deixa apagar Essa tela, tá, pessoal? Você só vem aqui E vai dando uns cliquezinhos Aqui, ó Ok? Ó Feito isso Abriu essa tela aqui Você vem aqui, ó Em OK Aqui, ó Clica aqui em OK Aguarda um pouquinho Só dá um toquinho Aqui, ó Aguarda Vamos lá Aguarda Ó Aqui pediu, pessoal, ó Vamos lá Ó Permitir depuração Você clica aqui em permitir Opa, apagou Vamos lá Ó Clica aqui em permitir depuração Ó Clica aqui em permitir Clica novamente Eu deixei apagar a tela Tá? Ó Ele vai começar a mexer sozinho Pessoal, ó Ó Começar a mexer sozinho Eu já peço que você Já deixe seu like Já compartilhe esse vídeo Com a galera Ó Já mexendo sozinho E eu vou deixar também um pix Se você quer ajudar o canal Com qualquer valor de pix Pessoal É muito bem-vindo pra gente, tá? Aí na descrição do vídeo Vai estar um e-mail Com Se você quer ajudar o canal Ó Aí você vem aqui, ó E clica assim Ó E ele Já removeu a conta Google Pessoal Se caso Se eu não Remover a conta Google Você vem no de baixo Aqui, ó Ó Clica nesse aqui No de baixo Se o de cima não resolver Clica no de baixo Tá ok, pessoal? Então é isso aí Aqui ele já vai voltar Com a conta Google Removida Esse aqui é um A02 Lembrando que dá certo Em vários aparelhos, tá? Eu peço que você Já compartilhe aí Faça um comentário Se deu certo pra você Se não deu certo Também faz um comentário Pra que a gente possa aí Ajudar você a sanar Suas dúvidas aí, tá pessoal? Então vamos lá Ó Ó Aqui eu já posso vir aqui, ó Remover o cabo Ó Remover o cabo E olha só Só pra você ver, galera Ó Já removeu a conta Google Beleza, galerinha? Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final Deixa seu like Como eu falei pra você Se você quer Se não deu certo Esse método pra você Nenhum desses aqui Eu vou deixar um outro link Na descrição Pra te ajudar aí Pra remover a conta Google Aí, beleza? E quer ajudar o canal? Ajuda aí Com o Pix aí Fechou, galerinha? Tamo junto Aquele abraço E aí Tchau 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 Obrigado.